Vamos ver se alguém se lembra então de algo que começa mais ou menos assim Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Bala, fitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhes nega oportunidades, mostra a facedura do mal Vamos lá! Alagado, Screamstown A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Bala, fitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia E a cidade que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Lhes nega oportunidades, mostra a facedura do mal Quero ouvir Quero ouvir Alagado, Screamstown A esperança não vem do mar A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de vengar, diz na mão, diz no pé galera A arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar Dizia, viva, viva, viva a sociedade alternativa Quero ouvir vocês, viva, 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 viva o Raul Alagado, Screamstown A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de viver da fé Mas a arte é de viver da fé A arte é de viver da fé A arte é de viver da fé, essa não se faz de vengar A arte é de que? Diz na mão, diz no pé galera A arte é de viver da fé